Eu sou Bruna e esse é o canal Seguindo Me, nesse vídeo tutorial de Resident Evil 4 Remake vou mostrar como faz para sair do labirinto no pátio e você chega nessa parte, logo após acabar o capítulo 8, quando o Leo reencontra a Ashley eles estão aqui nessa sala, eu vou mostrar também o lugar dos itens que eu peguei, em toda a região aqui para sair do labirinto a gente precisa abrir uma porta, e para abrir essa porta você precisa acionar diversos dispositivos que estão espalhados nesse labirinto do pátio aí eu vou mostrar até eu abrir a porta e chegar até o mercador mais próximo aqui perto você sai do lugar, do castelo, e desce essa escada, ali tem um barril, você pode pegar ele Ah, esse corvo que é bom você atirar neles para ganhar mais alguns trocados aqui do lado, vou mostrar aqui, tem um caixote bem aqui ao lado da escada, tem um caixote ali segue reto para onde você abateu os corvos lá do lado dessa escada que leva a porta que a gente quer abrir, tem esse novo caixote volta, vai para o outro lado, só que não entra ali, entra nessa segunda entrada aqui já já mostro no mapa onde é aqui tem caixotes e mais caixotes, um deles tem cobra, tá? então, cuidado, já pega ela, usa a faca, né? para economizar a missão, ou então a balesta aí você sai por aqui, ao invés de sair de onde você entrou, você sai por aqui e sobe aqui nessa escada aí vai ter esse dispositivo, você aciona, chega perto e aperta o botão que aparecer aí você vai descer, são mais dois que faltam para você acionar então você vai vir aqui pelo lado direito, seguir reto e agora, é bom que você use fones de ouvido, vai te ajudar bastante para você saber de onde vem os lobos alguns lobos vão começar a te atacar aí quando você escutar barulhos, já prepara sua arma para evitar o pior vem aqui, isso aqui vai estar trancado, então você vai seguir pelo lado direito segue reto até o final onde tem aquela água ali correndo naquele vaso que tem uma caixa, aí você dá uma volta aqui e entra nesse caminho e agora vai ter o lobo, eu já estava pronta porque eu escutei ele vindo e vai reto, toda vez que você vê ele assim longe, preso em outra parte, você pode atacar também de longe vai ter aqui uma de diversos aqui preso, derrota eles vai ter itens aqui também, dentro da caixinha deles sempre que você vê de distante, já atira para não ter que enfrentar depois, mais tarde e vai seguindo aqui o caminho, até você encontrar esse caixote e aquela alavanca mas aquela alavanca você precisa que a Ashley fique segurando ela porque ela vai abrir uma porta mais à frente, então você usa o comando para ela segurar e vem correndo aqui para esse caminho, você vai vir ver que está aberta agora essa porta que leva essa escada você sobe aqui e ao lado tem mais um daqueles dispositivos agora você precisa voltar o mais rápido possível para aquele lugar ali onde tem um lugar para você pular ali ó, isso, esse lugar porque a Ashley vai ser atacada, então você vem aqui já vem aqui por essa parte, já atira nos inimigos aí você pega eles, salva a Ashley novamente e agora vou mostrar aqui no mapa para onde a gente vai a gente está, tem esse canto aqui, você passa por essa luz tem esse caixote mais um caixote para você coletar volta de onde você veio você vai acessar esse caminho até você chegar aqui naquele naquela parte onde tem a escada principal que leva a porta onde a gente quer abrir vai ter mais lobos bate eles mais lobos no final desse corredor aqui vai ter esse caminho aqui no mapa para você não ficar perdido vai seguindo aqui pelo lado esquerdo que vai ter mais uma caixa ah, tem aqui um castelão mecânico esse é o nome dele você pega ele atira nele com a balestra para você economizar virotes porque você pode recuperá-los volta pelo caminho que você veio e aqui, você vira aqui por esse lado que vai ter esse caixote eu vou mostrar no mapa agora eu volto vem por esse caminho onde tem essa estátua só que aí você segue reto e vira para a esquerda direita vai ter aquela estátua ali aí vai ter essa caixa pega ela volta do caminho que você veio vai ter um aliás, você segue adiante aí vai ter uns lobos lá presos você derrota eles de novo vai ter mais esse aqui derrota eles até você chegar nessa fonte passa por ela vem pelo lado esquerdo olha só tem aqui um baú bem legal com tesouro esse tabuleiro você pode vender em bom dinheiro sai daqui volta pelo caminho que você veio e agora você vai destrancar aquela porta que estava trancada aí você não conseguiu acessá-los porém vai embora não tem essa torre sobe nela e aciona o dispositivo para abrir a porta lá no caminho no meio do labirinto então a gente passa pela porta que antes estava trancada vira imediatamente no lado direito tem esse caminho primeiro caminho à direita vai seguindo aqui que você vai já acessar a parte a entrada da porta mas aí vai vir um lobo bem diferente derrota ele vai dar um pouquinho mais de trabalho aí você agora já pode entrar pela porta e esse aí é o corredor do salão nobre do lado tem duas condas uma aqui você pega item e a outra lá do lado direito também você pode pegar item nele eu tenho aqui uma playlist com dicas desse tipo mostrando lugares aqui nessa estátua tem não esquece de quebrar aquela coisa ali e aqui tem o marcador e nessa playlist eu tenho outras partes do jogo antes de eu chegar aqui como que eu fiz todos os passos e itens que eu peguei e aqui você salva vem aqui no tiro ao para conseguir as moedas e pegar os amuletos e no próximo vídeo da playlist vai ter o que você tem que fazer a seguir espero que esse vídeo tenha te ajudado a passar essa parte do jogo se te ajudou deixa o like deixa comentários aí caso você tenha alguma dúvida ou alguma coisa para dizer eu te vejo no próximo até mais tchau